O Telescópio Espacial James Webb, um dos mais avançados instrumentos de observação astronômica, está no centro de uma discussão que levanta tanto fascínio quanto especulação. Recentemente, surgiram relatos de que o telescópio estaria monitorando um objeto desconhecido, de dimensões consideráveis, que se dirige em direção à Terra. Esse anúncio gerou uma série de questionamentos sobre a natureza do objeto e suas implicações para o nosso planeta. Possíveis candidatos A primeira especulação que vem à mente é sobre o asteroide Apophis, cuja aproximação está prevista para 13 de abril de 2029. Este asteroide já foi objeto de preocupação devido à possibilidade de uma colisão com a Terra, caso sua trajetória sofra variações. Outra possibilidade é que o objeto em questão seja semelhante a uma mua, que cruzou o nosso sistema solar em 2017 e intrigou cientistas ao apresentar características incomuns. Desde então, iniciativas científicas têm buscado maneiras de interceptar e estudar futuros objetos estranhos. Para facilitar o monitoramento, a NASA disponibiliza uma plataforma que exibe em tempo real a localização de asteroides e cometas próximos à Terra, permitindo que a comunidade científica e o público em geral acompanhem as movimentações celestes. No entanto, o objeto rastreado pelo James Webb pode não se enquadrar nas categorias convencionais de objetos próximos da Terra, TNLs, o que levanta dúvidas sobre a transparência das informações. O silêncio do governo Quando o jornalista Matt Laszlo indagou o representante André Carson sobre reuniões informativas relacionadas ao James Webb, a resposta foi evasiva e sem comentários. Essa falta de informação oficial alimenta teorias e especulações sobre o que realmente está sendo descoberto pelo telescópio. Há quem acredite que a confidencialidade possa estar relacionada a descobertas significativas que ultrapassam os limites da mera observação astronômica. Sinais de vida Informações não oficiais sugerem que o Congresso dos Estados Unidos teve acesso a dados indicando a presença de sinais de vida em exoplanetas, com destaque para K2-18b, um planeta 8,6 vezes maior que a Terra. O James Webb teria detectado dimetil sulfeto, uma molécula associada à vida, especialmente em ambientes marinhos. Se confirmadas, essas descobertas não apenas expandiriam nosso entendimento sobre a vida fora da Terra, mas também poderiam requerer uma preparação social e política significativa para um anúncio que poderia alterar a percepção humana sobre o nosso lugar no universo. Expectativas futuras Com uma audiência pública programada para 13 de novembro, muitos aguardam ansiosamente por novos dados e possíveis revelações sobre o que o James Webb está realmente observando. Além disso, a expectativa de um relatório revisado por Paris sobre as descobertas do telescópio poderá oferecer informações mais detalhadas e confiáveis. Enquanto isso, o mistério que envolve o telescópio e o objeto desconhecido que ele está rastreando continua a despertar curiosidade e especulação, alimentando debates sobre a transparência na ciência e a necessidade de compartilhamento de informações que possam impactar a humanidade como um todo.